Onde me leva o coração pra Bahia Lembrar dos neves que agora estão com eles Minha Bahia Onde me leva o coração pra Bahia Lembrar dos neves que agora estão com eles Oi, saudade e dor que eu tenho no coração Hoje lembrar do mestre Valdemar Tocando o salpento e a gola no perubá Dia de festa, domingo no barracão Minha Bahia Hoje me leva o coração pra Bahia Lembrar dos neves que agora estão com eles Minha Bahia Hoje me leva o coração pra Bahia Lembrar dos neves que agora estão com eles Oi, faxinha deu ao mundo sua expressão Jogando a gola com muita dedicação E o sol raiou quando a morte chegou Hoje agradeço ao mestre que se foi Minha Bahia Hoje me leva o coração pra Bahia Lembrar dos neves que agora estão com eles Oi, hoje me leva o coração pra Bahia Lembrar dos neves que agora estão com eles Oi, a arte que o mundo conhece hoje em dia Ela começou pelos bairros da Bahia